Música Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos início às videoaulas sobre sistemas de equação do primeiro grau pelo método da substituição, hein? E o legal, pessoal, é que não é difícil não. Mas a primeira pergunta que vem na cabeça, quando eu vou usar o método da substituição, quando eu vou usar o método da adição? Gente, você deve aprender a fazer dos dois métodos, e na hora que você for resolver, você vai bater o olho. É mais fácil fazer pelo método da adição, eu acho mais fácil fazer por substituição, não importa, o resultado vai ser o mesmo, tá? Você aprendendo os dois jeitos, quando você pegar a prática, você vai ganhar tempo, se você souber na hora escolher por um ou por outro, ok? Mas vamos lá, pessoal, o que consiste no método da substituição? Nós vamos escolher primeiro uma das duas equações. Qual que eu escolho? A que você achar mais fácil. Eu vou escolher a de cima, deixa eu ver, x mais y é igual a 3, x menos y é igual a 1. Então, ok, eu vou escolher a de baixo. Por quê? Porque é um número menor, tudo faz, você pode escolher uma ou a outra. Vou escolher essa daqui, vou escrever, ó, x menos y é igual a 1. Muito bem, e o que eu faço agora? Para resolver pelo método da equação, você agora, primeiro você escolhe uma equação. Qual é o segundo passo? Você vai isolar. Isolar o quê? Você escolhe o x ou o y, tanto faz. Eu vou resolver essa equação isolando o x. Mas o que é isolar o x? Lembra lá das videoaulas sobre a equação no primeiro grau, que a gente deixava o x sozinho? Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Você pode deixar ou o x ou o y sozinho, tanto faz. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, eu vou isolar o x. O que eu faço? O y, ele está subtraindo. Eu passo ele para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a adição. Então, vai ficar x igual a 1 mais y. Certo, pessoal? Então, o que eu acabei de fazer? Eu isolei o x. Vou repetir. Você escolhe uma das equações. Qual é o segundo passo? Isolar o x. E qual é o terceiro passo? O terceiro passo dá um nome a esse método. Você vai fazer a substituição. Por quê? Eu isolei o x dessa equação aqui, não é? Então, agora eu vou trabalhar com a outra equação. Eu vou pegar a primeira. Vou escrever aqui, ó. x mais y é igual a 3. E eu vou substituir. Eu não achei que x é igual a y mais 1. x é igual a tudo isso aqui, não é? 1 mais y. y mais 1, tanto faz a ordem. Mas, enfim, x é igual a 1 mais y. Se x é igual a 1 mais y, não tem problema nenhum. Eu apagar o x aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 1 mais y no lugar. Se você quiser, você pode colocar um parênteses aqui só para separar. Isso é legal quando tem sinal negativo, colocar esse parênteses. Agora, como todos os sinais são positivos, você pode, inclusive, já apagar esse parênteses. Vocês entenderam o que eu fiz? Escolhi uma equação, isolei o x. Aí, eu peguei a outra equação que eu não tinha usado, olhei onde estava o x. Aí, eu peguei o x que eu tinha achado aqui, que eu tinha isolado e substituído. Daí, vem o nome metro da substituição. Como é que faz agora? 1 mais y mais y é igual a 3. Pessoal, é o seguinte. Quanto que é um pato mais um pato? Dois patos, não é? Então, y mais y é igual a 2y. Tudo isso aqui é igual a 3. Muito bem. O 1 está fazendo qual operação? Bom, não tem sinal. Se não tem sinal, é mais. Se é mais, ele está fazendo a operação de adição. Patos para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 2y é igual a 3 menos 1. 2y é igual a 2. O que eu faço agora? Eu vou escrever aqui. 2y é igual a 2. O 2 não está multiplicando y? Sim. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que passar ele dividindo. Então, vai ficar y é igual a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. y é igual a 1. Muito bem. Acabamos por aqui? Não. Temos que achar o valor do x. Como é que eu acho o valor do x? Você pega o valor do y e joga em qualquer uma dessas equações. Pode ser na primeira, pode ser na segunda e pode ser essa aqui. Que o valor do x está isolado. Vou até marcar essa aqui do ladinho, pessoal. O que eu gostei dela. x é igual a 1 mais y. Quanto que vale o y? O que a gente achou aqui. O y vale 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o y, vou apagar e vou colocar o 1 no lugar. Certo? Então, quanto que vale o x? x é igual a 2. Muito bem. Falta só escrever o conjunto solução. Nossa, mas ficou feio. Então, abre chaves, abre parênteses. Sempre eu vou abrir chaves, depois eu vou abrir parênteses. Aí eu vou colocar em primeiro lugar o valor do x. E depois o valor do y. Entendido, pessoal? Sempre nessa ordem, x e y. Seria muito interessante que você começasse a aprender sistemas de equação aprendendo no método da edição. Depois, viesse estudar o método da substituição. Ok? É mais fácil esse sistema resolver pelo método da edição. Mas só que existem sistemas que fica bem mais fácil trabalhar com a substituição. Ok? Muito bem. Deu para entender? O último, para reprisar a receitinha de boa. Primeiro, escolhe a equação. Segundo, você vai isolar o x ou o y. Você escolhe. Terceiro, você pega a equação que você não usou. Quarto, substitui aquele valor que você isolou na equação que você não tinha usado. Faz a continha. Ok? Aí você achou, nesse caso, a gente achou o valor do y. Aí você escolhe qual é uma das equações e acha o valor do x. Certo, pessoal? Um grande abraço. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Até mais. Fique com Deus.